Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando na área e no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 ótimos caminhões de marcas desconhecidas no Brasil. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho. Você está ligado que isso ajuda muito o nosso trabalho, né? Contamos aí com a sua parceria. Vamos nessa, agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. A história rodoviária brasileira é recheada de caminhões bem-sucedidos, que mesmo sendo lançados há décadas atrás, ainda são lembrados e alguns casos estão trabalhando até os dias de hoje, como o Muriçoca 113, Scania 113 e Volvo N12. Mas no vídeo de hoje vamos falar sobre bons caminhões que infelizmente tiveram um destino muito mais triste, sendo fabricados por marcas que poucas pessoas sabem que estiveram ou estão no Brasil e acabaram sendo completamente esquecidos. Os motivos pelos quais esses caminhões caíram no esquecimento são vários, desde o fato de serem produzidos por marcas pouco populares, como já mencionamos, ou pela falha no time de propaganda das empresas. Agora sim, sem mais enrolação, acompanhe 5 ótimos caminhões de marcas desconhecidas no Brasil. Número 5. Hafei Tower A Tower é uma fabricante asiática que foi inaugurada em 1983, mas começou suas atividades no mercado brasileiro no ano de 2006, graças a sua parceria com a EFA Motors, que adquiriu os direitos de fabricação e comercialização da Tower no Brasil e começou a produzir e vender os veículos utilitários compactos sob a sua marca. Entre seus trabalhos, o que mais se destacou foi o Hafei Tower, caminhão leve equipado com motor a gasolina de 1.0 litros, geralmente possui uma potência máxima de 70 cavalos e 102 kgfm de torque. Sua transmissão é manual de 5 marchas. Embora nos dias de hoje esse seja um modelo raro, você pode encontrar para compra com certa facilidade na internet, com um preço que fica próximo a R$ 30 mil. Número 4. Randon RK430 Em quarto lugar de nossa lista, vamos falar sobre um caminhão fora da estrada dessa empresa que é mais conhecida pela fabricação de implementos rodoviários, como semi-rebox, rebox, carrocerias e equipamentos para transporte de cargas. Mas que, ao longo de sua longa história no Brasil, também já lançou alguns caminhões, como é o caso do RK430, que vinha com duas opções de motorização. Um da Scania, que tem a capacidade de gerar 311 cavalos, e outro da Cummins, que é um pouco menos potente, com a capacidade de gerar 290 cavalos, caixa mecânica de 16 velocidades, freios pneumáticos, a tambor e direção hidráulica. Número 3. Sisu Otawa Comando 50 Em terceiro lugar da nossa lista, vamos falar sobre um caso bem curioso da Sisu, fabricante finlandesa que entrou no mercado brasileiro no ano de 1994 e nos apresentou esse curioso modelo, que no caso foi um cavalo mecânico, caminhão-trator, equipado com motor Cummins, com a capacidade de gerar 174 cavalos. Contava com transmissão automática, suspensão dianteira por molas semielípticas, eixo traseiro rígido, sem suspensão, freios pneumáticos tipo cami e direção hidráulica. A cabine, com um lugar, tinha duas portas, convencional na lateral esquerda e deslizante na traseira. Assento regulável, com suspensão a ar e sistema de ventilação forçada. O modelo foi moldado para atender exclusivamente a empresa Valtra e nunca foi, de fato, comercializado para o mercado. Acha que ele teria algum futuro aqui no Brasil? Conta pra gente aí nos comentários! Número 2. Matra M22 E em segundo lugar de nossa lista, vamos falar sobre o modelo da Matra, que produziu caminhões entre os anos de 1987 e 1991. O M22 foi o primeiro modelo da montadora e se tratava da adaptação do caminhão médio Chevrolet D13000, que recebia um motor Perkins turbinado. Sua cabine era semi-avançada de fibra de vidro com amortecimento. Os freios traseiros podiam expor de um sistema de ventilação forçada, atenteado pela empresa com o nome Luft System, mediante o qual, ao serem acionados os freios, uma turbina elétrica era automaticamente ligada, injetando através de mangueiras um jato contínuo de ar diretamente sobre os tambores traseiros. O modelo estava disponível em versões de 2 e 3 eixos, 6x2, com PBT de 13,3 e 21,1 toneladas. O caminhão, embora fosse muito elogiado, acabou não o emplacando nas vendas. Número 1. Puma 4T A Puma é uma marca mundialmente conhecida pela sua produção de carros esportivos, mas já existiu um tempo em que a montadora tentou expandir seus negócios para o mercado, mas, embora alguns bons lançamentos, como o próprio 4T, infelizmente nunca conquistou o mesmo sucesso do que no seu nicho original. O 4T é um caminhão leve equipado com três opções de motorização, um Parkins de 77 cv, um MWM de 83 cv e, por último, um Detroit. O caminhão tinha cabine avançada e chassi de longarinas retas. O sistema de suspensão do Puma 4T era composto por molas helicoidais na parte dianteira e feixe de molas na parte traseira, o que proporcionava uma condução mais estável e confortável. O Puma 4T apresentava um design relativamente aerodinâmico para a época, com linhas suaves e contornos que ajudavam a reduzir a resistência do ar e melhorar a eficiência energética. Embora o modelo tenha sido projetado pensando em aplicações urbanas, existem relatos de pessoas que conseguiram produzir bastante com o caminhão fora de estrada. E essa foi a nossa lista de hoje, pessoal. O que vocês acharam? Já chegou a trabalhar com algum desses modelos? Conta pra gente aí nos comentários qual foi a sua experiência. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço para que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí